Olá! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, a PRO deseja aí que ela seja proveitosa e com os conteúdos, as explicações que a PRO vai passar, que você consiga aí responder as suas atividades e dar continuidade aos seus estudos. A PRO novamente aí já fez esse pedido, né, anteriormente, mas a PRO lembra aí novamente da importância em assistir às aulas, em responder às atividades, em devolver essas atividades para a escola, para a PRO, não é? Ou para o professor, para que eles possam acompanhar o seu desenvolvimento, fazer com que você passe aí pelo processo de avaliação e aí o seu ano seja concluído, não é com sucesso, para você conseguir aí se desenvolver e aprender. A intenção da gente aí é contribuir com a sua aprendizagem. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, turma? E olha só, a nossa aula agora é de ciências ciências humanas e aí nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre escravização dos africanos. olhem só, olhem só, esse processo aí de escravização, né, é algo que acontece aí há muitos anos e aí algo que estava aí pertencente, faz parte da cultura africana em muitos momentos da história, mas que trouxe aí para a nossa história do Brasil momentos tristes, porque por mais aí que a escravidão tenha sido abolida, não é? que não existam mais escravos, pelo menos formalmente, né, em nosso país, a gente percebe o quanto de complicações esse processo trouxe para a vida das pessoas, refletindo no que elas vivem aí até hoje. mas é interessante a gente estudar e entender como esse processo aconteceu, né, como esse processo era organizado e compreender antes de tudo que acabou e que a gente precisa encarar agora, né, a nossa vida, as transformações do nosso país, o convívio com as pessoas observando outras características e não só aí a cor da pele que foi trazida aí junto com várias outras características, quando a gente pensa em africanas, né, quando a gente pensa em africanas, a gente não tem que lembrar que eles foram escravos e achar que isso é um ponto negativo a ser observado, né, nós temos que observar a grandeza das pessoas com outro olhar, né, por outros aspectos que tendem a valorizá-las. Mas aí vamos estudar um pouco, né, mas aí vamos estudar um pouquinho sobre esse processo, né, e como isso aconteceu, né, a própria colocou para enunciar aí a observação dessa imagem, né, que retrata aí toda a tristeza e todas as condições ruins em que seres humanos foram escravizados. E aí a gente observa uma pessoa acorrentada, né, presa, né, por sua, contra sua vontade, que é isso que coloca principalmente quando a gente procura a definição de escravizado, né, existe aí assim, existem ainda, né, nos textos, quando a gente estuda sobre o processo de escravização, a gente observa a gente observa a palavra escravo e a palavra escravizado, e é importante a gente fazer essa observação, né, ninguém é escravo porque quer, ninguém é escravo porque deseja, então a utilização da palavra escravizado já traz aí, ó, já traz aí, ó, uma reflexão, um pensamento de que essa situação é algo contrário à vontade da pessoa que está vivendo essa situação, né, as pessoas não querem ser escravos, né, elas foram escravizadas, é aí, contra a sua vontade, né, colocadas numa situação ruim contra a sua vontade. Mas vamos lá saber um pouquinho mais sobre esse processo. Observando aí essa imagem, a gente pode pensar, né, em algumas questões e tentar elaborar respostas a partir do que a gente já sabe e também a partir do que a gente vai aprender, né, nesta aula. O que é que vem à cabeça de vocês aí quando vocês observam esta imagem? A Pró já deu aí algumas informações relacionadas ao meu pensamento, né, a minha interpretação, né, mas eu acredito que vocês também tenham a opinião de vocês quando vocês observam essa imagem e assim conseguem aí perceber, né, tudo que essa imagem pode transparecer, pode mostrar pra você e pras outras pessoas também que observam, né, mas o que é que vem à sua cabeça? O que é que surge no seu pensamento? A gente não tem aí como trocar essa informação, mas a Pró gostaria que você pensasse, tá bom? Como é que você descreveria essa imagem se você tivesse que apontar, né, as características ou tivesse que, de repente, falar pra alguém o que você está vendo e que essa outra pessoa não está? Como é que você descreveria? O que é que você enxerga? O que é que você percebe? O que vocês ouviram falar sobre a escravização de pessoas? Quando a gente estuda, nos momentos em que vocês já estudaram sobre isso, ou independente de ter sido na escola, né, em um outro momento, em um outro ambiente, o que é que vocês já ouviram falar sobre a escravização de pessoas, vocês concordam, discordam, acham correto? Como é? O que vocês pensam sobre isso? Já ouviram falar sobre a escravização de pessoas da África? O que é que vocês ouviram a respeito? Hum, essa pergunta é interessante, né? Algumas pessoas tentam aí justificar, quando se fala em escravos, né, em escravizados em nosso país, que isso já é um processo que acontecia lá na África, e que aí, então, até aí tudo bem, acontecia lá na África, porque não pode acontecer, né, no Brasil. Mas aí a gente precisa entender os contextos em que essa escravização, ela acontecia. Entender aí também, que mesmo que acontecesse na África, né, tornar alguém escravo, né, alguém ali que não era o dono das suas próprias vontades, dono do seu próprio corpo, a gente precisa pensar e refletir se isso realmente é correto, né, é certo. Quando a gente pensa aí em direitos humanos, quando a gente pensa aí em igualdade, em respeito a quem está a nossa volta. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a história da escravidão. E é como a gente ouvir falar de escravos, né, dentro de um processo histórico aí muito antigo. E quando a gente, às vezes, estuda, né, sobre a escravidão e vê que esse processo era algo que acontecia em muitas sociedades há muito, muito tempo atrás, às vezes nos foge um pouquinho da grandiosidade que é o continente africano. E a gente percebe, às vezes, a escravidão acontecendo aí, ah, no Oriente Médio, ah, no Egito. E a gente não entende, né, que todos esses locais estão ali na África. E é importante a gente perceber, olha isso. No Egito Antigo, né, o escravo camponês era obrigado a prestar serviços ao Estado na forma de convênio. Ele trabalhar, né, para o chefe, para o rei, era a forma dele pagar ao rei, né, dele devolver, prestar ali um serviço como um pagamento. Era o contrário, né, a gente trabalha para receber algo, eles trabalhavam para pagar algo. Então, a escravidão era algo que já acontecia aí no Egito Antigo. Aí, na Roma Antiga, já passa aí para outro continente, Toda a produção das grandes fazendas, todo o serviço nas obras recaía sobre a massa de escravos. E em vários arenhos do Oriente, as concubinas do grande Sultã, o Shekel, o Xã, eram também escravos. Então, a gente percebe aí que a escravidão foi uma prática comum e também uma prática aceita por diversos povos, tanto na África quanto em outros continentes também. E aí, entre os povos africanos, como é que essa prática acontecia? Como cada povo africano tem sua própria organização política, econômica e social, a escravidão na África se desenvolveu aí de muitas formas. A Pró já falou isso aqui, é importante a gente lembrar. Quando a gente fala em africanos, né, a gente não tem que entender africanos como um tipo de povo só. A etnia africana aí é formada por vários grupos sociais. E esses grupos sociais possuem história própria, identidade própria, cultura, costumes, hábito e língua própria. Então, a mesma coisa quando a gente pensa em indígenas, a gente não pode pensar em todos os indígenas iguais. Quando a gente pensa em africanos, a gente também não pode pensar em todos os africanos como iguais, né? Existiam aí organizações sociais com características diferentes e que encaravam e que pensavam aí esse processo de escravização também de forma diferente. Partindo da história de grande parte desses povos, podemos dizer que existia na África uma escravidão doméstica e não uma escravidão mercantil. Então, os escravos, né, as pessoas que eram escravizadas na África eram escravizadas por diversos motivos. Até então, essa ação de escravizar estava relacionada às vezes aos prisioneiros de guerra, ou então a condições das próprias classes sociais, das divisões de classes sociais que organizavam aí as sociedades, né? Tinha as classes mais altas, mais poderosas e chegava aí na classe dos escravos. Mas nada aí relacionado ao comércio, à venda de pessoas aí para serem colocadas como escravos, trabalharem com escravos. Até então, era algo natural da constituição, né? Da construção, da organização das sociedades. Não aí como um trabalho de mercado, comércio, com a venda aí das pessoas como escravos. A grande maioria dos povos africanos eram matrimeados, ou seja, né? As condições de costumes, de hábitos, eles passavam aí de mãe para filho. Inclusive, aí a condição de ser escravo. E aí, se a mãe, de repente, tivesse conquistado a liberdade, ela também passaria. E ela por filho, os filhos dela também herdaria liberdade. Mas se ela estivesse na condição de escravizar, os filhos também vinham aí herdando, né? Essa mesma condição. Um escravo que fosse fiel ao seu senhor poderia ocupar um cargo de prestígio local, inclusive possuindo escravos seus. Então, como a Pró falou, a questão da escravização, ela servia para dividir aí classes sociais. Existiam até aí escravos dos escravos, né? Tudo era visto de uma forma de quem estava no topo aí, né? Do poder, das ordens, né? Do poder econômico, do poder também aí de quem liderava, das lideranças das sociedades e quem estava aí abaixo em relação a esse poder, né? Então, ser escravo, ser escravizado, eram condições que faziam parte da própria organização social. Mas aí chegaram os portugueses, né? E entraram aí na história desse processo de escravização. Os portugueses e outros povos também, né? Que dentro aí do processo de colonização, quando as colônias aí começaram a existir, não existia só a colônia portuguesa aí no Brasil, existia a colônia portuguesa em outros lugares, inclusive na África. E também existiam aí em outros lugares também, colônias de outros países. E aí esse processo de escravização começou, então, a fazer parte aí de um outro estômago. Apesar de o comércio de escravos, então, começar a ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse continente que o tráfico escravista se configurou na maior migração forçada de povos da história. Quando a gente fala em comércio de escravos já praticado na África, a gente tem que entender que até então era visto como divisão, né? Das classes sociais. Mas que com o passar do tempo, né? Ou em algumas sociedades africanas, esse termo, esse conceito, eles foram também se alterando, foram mudando. Não existia aí um tráfico, né? Não existia aí você capturar pessoas propositalmente para vender como escravos. Tudo era consequência das próprias ações, dos acontecimentos que iam passando cada sociedade. Mas aí o comércio de escravos começou a fazer parte das ações dos africanos. E aí muitas pessoas começaram a ser aí capturadas, né? Pegas aí pelos próprios africanos para serem comercializadas, vendidas para serem aí escravizadas. Quanto mais os portugueses avançavam na costa africana, mais sentiam a necessidade de se estabelecer em alguns pontos de comércio para consolidar sua exclusividade na região. Por quatro séculos, a maior fonte de escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do reino do Congo e do reino vizinho Andongo, chamado aí pelos portugueses de Angola. Mas aí a gente entende que os portugueses tomaram conta aí de boa parte da costa africana em relação à exploração dessas pessoas que foram vendidas para serem escravizadas. E aí vieram escravos, vieram africanos para serem escravizados de diversas partes da África. Então a escravidão, a escravização é o grande sustentáculo, é quem sustenta, é quem faz com que exista aí uma força muito grande no processo de colonização do continente americano a partir do século XVI. Isso inclui os portugueses, né? Isso inclui também as outras colônias que existiam aí na América. Inicialmente, os portugueses, eles almejaram utilizar da força de trabalho dos nativos para que a exploração econômica ela fosse concretizar. A intenção de Portugal era adquirir riqueza, era obter riqueza através das novas terras. Então eles precisavam explorar tudo que de bom, né? Tudo de riqueza que o Brasil pudesse oferecer. E inicialmente eles tentaram aí escravizar os indígenas, mas eles encontraram dificuldade nesse processo, né? Primeiro porque os indígenas, eles não queriam, né? Então eles reagiram a essa situação. Então houveram muitos conflitos. E também existia aí, assim, um poder, né? Demandado pela própria igreja católica, que via naquela situação ali entre os indígenas, um ponto para que eles catequizassem, para que eles imprimissem ali a religião. Então os indígenas, eles não foram ali vistos como a mão de obra mais qualificada, né? Para o serviço que os portugueses precisavam fazer, que era o serviço de exploração. Então como esse processo aí da comercialização de pessoas, de africanos, para serem escravizados já era algo que acontecia, né? Em outros processos de colonização, em outros lugares, os portugueses também começaram aí trazer os africanos para o Brasil. E aí Portugal resolveu, então, investir nesse tráfico de escravizados vindos diretamente aí da costa africana. E aí como eram essas viagens, né? A viagem era bastante difícil, durava cerca de dois meses, e estima-se que quatro milhões de africanos tenham desembarcado no Brasil entre 1550 e 1850, trazidos à força do seu continente, de regiões onde hoje estão Angola, Belém, Congo, Costa do Marfim, Guiné, Mali e também de Moçambique. Então vieram aí africanos com costumes, com artes, com religiões também diferentes, né? Porque vieram de vários lugares da África. E a própria viagem da África até o Brasil era algo que trazia muito sofrimento. Eles eram alojados aí aos montes, né? Um por cima do outro, e navios vindo em condições ruins, não comiam direito, não dormiam, inclusive muitos morriam aí, né? Nesse tráfico, aí nesse trajeto. E aí isso fazia com que o sofrimento já se iniciasse desde a viagem. A Pró colocou esse mapa aí para a gente observar, né? As várias rotas, os vários caminhos, onde os navios negreiros, como assim eram chamados, os navios que traziam aí os africanos para serem escravizados. Faziam, né? Saindo de diversas partes da África e chegando aí, ó, ao Brasil. E aí quando chegavam, quando desembarcavam, eles eram colocados aí à disposição, né? Das pessoas que queriam comprar, como se aquelas pessoas, elas fossem ali mercadorias. Então, trazidos ao ambiente colonial, esses escravizados eram usualmente separados de seus amigos e familiares para que evitassem qualquer tentativa de fuga. A intenção de separar famílias conhecidas era a intenção de enfraquecer, né? Porque eles, às vezes, falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes. Então, ficaria mais difícil se juntarem, se organizarem para ir procurar uma forma de sair, né? Daquela situação, de reagir àquela situação de escravizados. Após serem vendidos a um grande proprietário de terras, os escravizados eram utilizados para o trabalho nas grandes monoculturas e recolhidos em uma habitação coletiva conhecida como senzala. E aí, esse tipo de escravizado era conhecido como escravo de campo ou escravo de rei, que está relacionado aí à lavoura, né? E compunha boa parte da população escrava da Colômbia. Então, a maioria dos escravizados, eles iam para o trabalho nas lavouras. Mas existia também, né? Os escravizados que iam trabalhar nas casas, né? Principalmente as mulheres aí, iam trabalhar nas casas para os serviços domésticos. Ainda existiam aí outros também escravizados que iam para o comércio, né? Lidar aí com as questões do comércio também. Mas a grande parte ia para as lavouras e ficavam morando aí na senzala, que eram as casas onde abrigavam aí todos os escravizados, ficavam juntos, né? Formando um grupo aí. Essas senzalas eram casas maiores ou não, né? Mas que não ofereciam conforto. Um dia os escravizados aí passavam a noite, né? Descansavam para que no dia seguinte retornasse ao trabalho no campo, nas lavouras. E aí, como é que eles viviam? A rotina de trabalho desses escravizados era árdua, né? Eles estavam aí expostos a trabalhos pesados que exigiam aí da força física. Então, eles precisavam aí trabalhar muito. E assim, às vezes, os momentos de descanso eram muito pequenos em relação a quantas horas eles ficavam aí trabalhando. As condições de vida eram precárias. Sua alimentação extremamente limitada. Então, normalmente, aí os escravizados na senzala recebiam pouca comida, né? Recebiam, às vezes, restos de comida. Então, aí precisavam usar da criatividade, né? Como aí surgiram, a partir disso, vários pratos famosos, conhecidos da nossa culinária. Dados justamente aí da criatividade da cultura africana pelas próprias condições ruins que eles viviam, né? Mas que souberam tirar aí algo bom para fazer parte da nossa cultura até hoje, como exemplo aí da feijoada. Mas aí a gente observa as condições, tanto de trabalho quanto de vida, né? Que eles tinham, que eles recebiam. Eram tratados como se não fossem aí seres humanos. Aqueles que se rebelavam contra a rotina imposta eram mortos ou torturados. Outros tipos de escravizados também compunham o ambiente colonial, que a Proja falou, que eram os domésticos e também chamavam escravos de ganho, que eram os que trabalhavam aí no comércio. É interessante a gente pensar também que muitos escravos reagiam, né? A essa situação, mas outros não conseguiam, né? Ter essa reação aí de reagir, de mesmo assim fazer o trabalho ou até de fugir dessas condições ruins que eles viviam. E aí surgem os quilombos, né? Os quilombos surgem aí como uma prova de resistência a essa situação tão ruim, tão negativa que os escravizados viviam. Então, muitos escravizados, quando não submissos ao processo de exploração, articulavam planos de fuga e desenvolviam comunidades autossuficientes, costumeiramente chamadas de quilombos. Quando a gente estudou aí sobre os quilombolas, né? Sobre os remanescentes aí de quilombolas, a gente observou toda a importância dos quilombos que surgiram aí como uma prova de resistência e luta dos africanos que eram escravizados. Então, não concordando, né? Com a situação que eles viviam, muitos fugiam. E aí formavam essas comunidades para que um grupo, né? Se fortalecessem e pudessem aí buscar a liberdade, né? Ou condições de vida melhores do que eles tinham lá, onde trabalhavam, né? Nas fazendas, nos engenhos. Tendo forte presença aí no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade. Aí a gente percebe que a importância dos quilombos, né? A importância em reconhecer aí hoje, né? As comunidades quilombolas. E observa que todo esse processo de escravização dos africanos, né? Apesar da resistência, apesar da luta, traz aí consequências negativas para os africanos ou os afrodescendentes como são muito chamados, assim, consequências negativas para a atualidade, né? Apesar de terem conquistado a liberdade aí através da abolição, né? E aí, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea e passa aí a dar liberdade, né? Aos africanos. O que a gente percebe, né? Essa liberdade, ela aconteceu lá no papel, mas muitos desses africanos que eram escravizados não conquistaram a liberdade de fato, porque estavam aí vivendo em condições econômicas, né? Condições de vida muito desfavoráveis. E isso foi trazendo consequências até os dias atuais. Então, existem aí muitas resistências à luta, ainda existe muita luta para que eles sejam reconhecidos em sua importância, né? Para a nossa cultura, para a formação do povo brasileiro. E, assim, sejam reconhecidos sem serem aí classificados como superiores e principalmente como inferiores a qualquer outro povo, a qualquer outra etnia, né? Que faz parte aí da formação da nossa cultura. Então, ainda existe o preconceito os negros, né? Os pretos aí que descendem aí das características físicas principalmente, né? Em relação à cor da pele vindas aí desses africanos, ainda passam por diversas situações sociais onde são excluídos, onde sofrem aí discriminação racial e aí são colocados à margem da sociedade, muitas vezes não podendo usufruir dos mesmos direitos que qualquer outro cidadão se tem, né? Se usufrui, usa na sociedade brasileira. E a gente precisa, então, reconhecer e valorizar as pessoas, independente da sua cor de pele, independente da sua descendência, né? Como importante, porque todos são cidadãos. E aí a própria colocou essa imagem para a gente pensar, né? Alguém querendo aí bater com o chicote, né? E aí a resistência, a luta, que foi algo necessário desde o momento aí em que os africanos escravizados lutaram, né? através da formação dos quilombos e outras situações também que eles demonstraram a força, né? Dentro desse processo longo aí de escravização. Mas para simbolizar aí que a luta ainda continua, né? Não são mais escravizados, mas precisam ainda ser reconhecidos em seu valor e em sua importância para a sociedade brasileira. E aí a Pró gostaria de ir aí terminar, né? Esse conteúdo falando que a luta não tem que ser só de quem tem aí a pele preta, a pele negra, né? A luta tem que ser de todos nós, porque todos nós, né? A Pró e com a vocês, qualquer um brasileiro é um cidadão e precisa reconhecer, não é? A importância dos indígenas, dos africanos e de todos os outros etnias aí que fazem parte da nossa sociedade. E aí agora é com você. Já entenderam aí um pouquinho, né? Sobre esse processo de escravização, de como é que ele aconteceu, como esse processo histórico se deu. E agora vai responder essa atividade, tá bom? Vai observar o que é que sua Pró ou seu professor preparou para dar continuidade a essa aula. A Pró se despede, ó, curar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto